Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu e o Dinho aqui começando mais um vídeo de detonado de Resident Evil 5 de computador. Fala aí Dinho, parceiro. Olá pessoas, aqui é o Dinho, bem-vindos a mais um vídeo. E vamos lá então. Essa voz é sexy. É sexy. Depois de muito tempo sem postar vídeo aí de Resident Evil 5, voltamos aqui com o detonado, né? Yes. E agora aqui estamos no armazém, né? O nome desse mapa aqui, dessa fase. É... capítulo 2 barra 1. E vamos lá. Nesse lugar aqui, nesse capítulo, acho que tem 3 emblemas da BSA, né? E... é bom. Aqui nessa maleta, como vocês podem ver, eu peguei essa MP5. Munição de... metralhador aqui, ó. Pega aí pra mim e depois eu já... você pega, devolve. Aqui tem esse documento, ó, ensinando a usar a Sheva, só que como nós estamos jogando copy, não é necessário, né? Porque cada um tem os seus próprios pensamentos. Então é bem mais fácil do que jogar com a Sheva original mesmo, porque ela é bem noob. Né? Outra coisa também é que eu estou jogando aqui com... o... Directs 9 e estou jogando com esse bagulho de NBA séries. Não, eu não. Estou no 10 mesmo. Ah, então. Tá... Tá rodando lisinho de boa, só que... Que fica mais bonito os gráficos, né? Como vocês podem ver, o gráfico ficou mais... Legal. Fica... Fica quantos de FPS, conhecei? Não, não... É... Uma coisa, não diminui FPS, não. Não? Não, fica a mesma coisa. 40 FPS, que... Tá limitado pelo Fravis a 40 FPS. Ah, eu não gosto. Eu boto no 60, porque eu acho um pouco lento. Aham. Aqui vai ter aquele Manolo lá. Que vai... Ah, é. Botar o pé. Você atira na... É, ó. Atira na perninha dele, ele vai cair aqui nesses fios de dinamite. E aqui toma cuidado com esse Steel, pra não atacar a gente. Vai cada um pra um lado, né? Opa, quase eu já mexi a cara aqui, hein? Cara aqui, ó. Cuidado com essas linhas que estão aqui, né? Por todo o mapa. Esse lugar aqui tá cheio desses... Dessas armadilhas de merda. Né? Aí, ó. Munição de shotgun, depois te dou. Cara, ainda tava vivo. Aqui tem um bagulho só que não dá pra pegar agora. Um cachote do outro lado. Ah, eu tenho a munição aqui pra te dar. Aí, ó. Aqui, ó. Cadê? É, troca de munição, ó. Cê viu, né? Já pegou tudo aqui. Vamos ver aqui. Ui, quase que eu vou no fio aqui. Tem o arqueiro, você já matou. Ah, cê só esqueceu a munição. Munição do quê? Pistola. Pistola? É, ficou ali em cima. Ah. E agora... Nossa. Cuidado. Agora... Ih, agora é aqueles cachorros. Ah, o caralho. Chato pra caralho. Aff, já grudei em mim. Já vou dar uma de shot, ganho aqui. Morreu. Morreu. Aí, munição pra mim e pra você. Ah, o jogo tá muito bom hoje, hein. Tá muito randunzinho. Carregando aqui. Cadê, cadê, cadê? Tá aí. Acabou? Já morreu todos? Já, já. Fraquinhos, hein. É, tal. Tio do machado aqui. Bluffet. Já era. Ih. Mamão com açúcar esses neguinhos. Morre que nem uma geleia mole no sol. Aí, subir aqui as escadas. E aqui também vai ter... Aqui agora é uma parte complicada, né, Jim? Não é tão complicada assim. É porque vem bastante... Tu vai querer fazer aquele combo ou eu estouro o galão nele? Atira lá. Ai, cachorro maldito. Opa. Vai, vai, vai. Ah, o cachorro maldito, cara. Puta, velho. Nós ia tentar dar o combo nesse negão. Ainda não dá pra dar. Vamos matar os cara primeiro aqui. Ah, então, se vocês não conseguirem fazer o combo, galera, vocês atiram ele naquele bagulhão. Já atirei ali no meio. Que vai... É o... Ele mata na hora. É. Gordão ali. Vai começar a pegar fogo, ó. Oh, filho da mãe. Morreu, já. Ah, morreu. Fraquinho, né, mas se desse o combo nós ia ganhar uma joia. Do mesmo jeito nós ganhou, mas nós ia ganhar uma joia mais rara, né, mais preciosa. Que que esse inútil tá subindo ali em cima na escada? Eu tô aqui embaixo. Ai, ah. Cachorro maldito. Aê, arqueiro aqui já ia subir as escadas. Eu aqui do lado dele devia atirar em mim, ele vai lá e... Eu subi o bagulho. Blauf, toma. Eita, tem cachorro. Eu subi em um cachorro aqui. Eita, que lá, merda, velho. No próximo negão daquele gordão, ele senta pegar ele na... No combo mesmo. Vai ter um próximo, dá pra pegar também. Aqui agora não deu pra pegar porque o cachorro atrapalhou, cara. Cachorro filha da puta. Ó, tem munição aqui, ó, de pistola. Pega aqui, você tá apresando. Eu tô cheio. Filha da mãe. Morreu do mesmo jeito. Ele é fraquinho. Então aqui agora, só abrir o portão. Já pegamos tudo que tinha que pegar. Né? E vamos lá. Ó, o Cruze é tão forte que não consegue abrir nenhuma porteira sozinho. Não, eu ia falar aí a mesma coisa. Aí, ó, pega aí esse bagulho. Pra você combinar com a sua erva. Ah, ervinha vermelha. Aí eu não tenho combinação. Tô cheio aqui, velho. Aqui agora... Que agora também vai ter... A gente pode dar restart aqui, né? Porque aqui vai salvar o jogo. Ou já salvou, não sei. Vou usar aqui, né, gente? Ah, sim. Ó, ficou tudo verdinho agora, hein? Ficou do grau. Aqui agora, galera, aqui na frente que é complicado essa parte, hein? Não é tão complicada. A gente dá onde eu tô mirando ali, cês tão vendo, ó. Vai vir um caminhão gigante. Aqueles caminhões do Resident Evil 4, cês lembram? Então, ele vai vir aqui de novo, ele... Bé, bé, buzinando. E a gente tem que atirar em algum desses tambor de... De gasolina. E aí ele vai se ferrar. Aí, ó. Não tem como voltar pra trás. Olha lá, ele vem todo malucão. Quem atira o seu, eu. Tanto faz. Porque atirar primeiro, algo que importa. Beleza, atirando ele aí, vai vir esse monte de... Imagine. Dá pra vocês atirar ali. Nossa, que susto. Aqui não tem essa, não, velho. Aqui é... Bap de Vult. Vé, tiozão, na sua frente, cê vai... Mongolar na minha frente. Balf, toma. Nossa, o que que explodiu aí? Eu toquei uma granadinha ali. Só vi... Olha, só ficou merda no chão, cara. Mata aí o tiozinho da pá. Foi dois em um. Esse sofreu, hein. É. Beleza, cês viu aí, né? Tão difícil, né? Passar essa parte. Apenas ter cautela e uma estratégia. Aqui vai ter o... Outro BSA desse capítulo. Tá ali embaixo da ponte. Embaixo da ponte, ó. Vem aqui pra mostrar aí também. Onde eu tô mirando ali, ó. Tem um BSA. Pode tirar. Já era. Bem fácil, né? Agora só falta mais dois. Nesse... Nesse capítulo 2 barra 1, tem três BSA. É, a gente não tem granada de... Incendiária. De fogo. É. É. Que ela é bom pra essa parte aqui, onde tem esses cachorros chatos. Eita ferro. Vamos passar correndo aqui. O... Ai. Cadê você? Vou matar, eu vou matar. Tá louco, abandonei meu parceiro. Ah. Fica matando esses cachorros não, tio. Ah, ele tá matando ainda. Pra ganhar um rankzinho ali. E eu tava lá na frente, escondido. É que eles não sabem abrir portão. Aqui, se eu não me engano, vai ter um monte de munição, né? Ou não, não. Não é que não. Tem uma parte que vai ter. Ah, mas aqui tem também. Ó, aqui tem metralhador ali. Ah, é sim. Valeu. Aqui vai ter os... Primeiro... Ouroboros voador aqui. Ah, chefe. É, mesmo. Nessa parte, a gente vai passar correndo ou não vai matar eles? Hum, acho melhor passar correndo. É, tem bastante. É um novo tipo de plaga, né? Isso. É, uma plaga mais especial. Nasce um... Ali no fundo tem um... Uma joiazinha. Uma joiazinha. Aí, ó. Atira ali no cadeado. E agora passa correndo que essas bosta vai nascer um monte de bigato na cabeça deles. Vai, 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 vai. É sem condições matar esses caras, né? Pois é. Nossa. Ó o rato. Isso é um rato? Aí. Ó. Cinquentinha. Rato ladrão? Tem mais dinheiro que eu. Ah, não. Rato só daqui mesmo, se viu, pra ser assim. Beleza, aqui agora é muito calma essa parte, né? Por enquanto. Que não adianta nem matar os caras que... Só desperdício de bala, né? É, que é... Que a coisa é difícil, é complicado aqui o bagulho, galera. Aqui o negócio é feio mesmo. Tem uma erva ali, ó. Queza vermelha pra combinar o bagulho? Combinar com a verde. Tá, combinei verde com o verde. Fica pra próxima. Aqui agora, nesse riozinho, também tem um monte de dinheiro escondido, né? Joia, dinheiro, uma par de bagulho. Ó, já achei um aqui, ó. Só o cara ficar dando uma circulada que o cara acha umas coisas aqui. Achei cenzinho aqui. Vamos ver se aqui tem. Aí. Achei mais um. É, os caras jogam dinheiro na água. Os caras jogam tudo dinheiro na água, né? Eles não têm dinheiro pra comprar comida. É, pra fazer desejo. Vai aí, catando os bagulho, ó. Esse cara aqui. Dá uma grana explosiva aí. Ou você não tem? Tenho, tenho. Tenho, tenho. Aqui o outro BSA, se não me engano. Caralho. Nossa, meu Deus. É pra entrar aqui, né? Agora até eu fiquei com medo. Ah, nesses coco aqui tem uma granada também, ó. Pau, nice. E tem um... A joia ali dentro. E o BSA, e tem outro aqui, ó, na... Nesse banheiro aí, né? Cabinezinho. Ó, aqui tem munição de shotgun. Aê. Você já pegou aqui, né, o bagulhozinho? É bem escondido aqui, galera, bem nesse banheirinho, nessa cabela. É, no teto aí do... Vamos dar uma rodada aqui, deixa eu ver o que tem em cima da casa. Uma coisa também aqui, usa uma tática pra não quebrar a porta dianteira dali, né? A porta de entrada desse galpão. Né? Porque senão vai foder bastante a gente. Então, entre lá por trás pela... É, pela janela ali. Aqui tem uma erva também, só que não tem espaço, cara. Nossa. Como é que eu ri na cara? Deixa eu pegar a erva. Ih, você tá aí dentro já. Aham. Caramba. Deixa eu ver. É, não tem espaço mesmo, não. E é uma erva vermelha, não dá pra me combinar com nada. Já tô tudo combinado, ó. Então você vem aqui e pega. Deixa eu ver ele aqui. É embaixo? É. Onde tá eu? Onde tá eu? Nada. Aqui. Ali, ó. Achou? Aqui. Aí, vamos lá então. É, galera, não quebram o caderno dessa porta, não entrem por aqui. Por mais que seja certo, vamos lá por trás. Porque por ali, a hora que a gente entrar lá dentro e pegar uma chavinha, vai vir muito uma gine, né? Essa parte que vai lotar. E se eu não me engano vai vir um daquele gordão de novo. Aham, é, vai vir. Ó, peguei a chave. Então, ó. A chave fica bem pendurada no cadáver daquele carinha. É, e essa chave é do portão ali que dá acesso à doca. Isso. E agora também vai ter o Kirk, vai voltar, né? Sim. E volta aqui nessa parte. Ele não é muito ajudável, né? Mas ele volta. Ele é bem complicado nessa parte. Ele é bem doido. Aqui também é só ficar meio camperando aqui na janela. Aquele mesmo esquema. Fica metendo façada. Não é? Imagina. Eu acho estranho porque tem esses brancos aqui na África, né? Não entendi não. Pensava que a África só tinha negão. Cacilda, velho. Esses caras não param de entrar aqui dentro. Ah lá. Chegou, chegou. Olha o bolo fofo. Vamos tentar dar um combo nele? Aham. Eita nossa. Me deu uma porrada. Esse lutador do seu mundo, caralho. Vai, vai, vai. Opa. Falcon Point. Nada. Ele não deu coisa. Aí, a joia. Ô, negão. Você viu, né, galera? Como é que faz aí o tal do Falcon Point? É bem facinho. É só vocês ter... Não, não, ele não fez o Falcon Point. Ele fez outro bagulho ali. Ah, mas ele fez o Falcon Point, né? Então, é só esse bagulho aí mesmo. Vocês pegam e tal. Vai lá, dá um soco nele. Vem a Sheva também. Opa. Copy é mais fácil, né? Assim, se é normal, você tem que ficar chamando a Sheva, tudo. É mais complicado. Mas assim, se estão jogando cooperativo, você fala com seu amigo e tal, e vocês conseguem de boa. Já saiu aí? Estou matando aquele arqueiro que estava vindo daquelas barracas. Estou com a tradução aqui também no jogo. Olha lá, velho. Começou já a nascer essas bostinhas aí. Pronto. Deixa eu ver. Não deixou nada, nada. Vamos embora. Então, já abriu o portão? Já. Aqui também. Esse barco. Olha o barco dos caras, velho. Que barco de merda. Já era. No break. Vou pegar aqui. Cachote. Galinha. Fiz assim que nem uma galinha. Aqui tem bastante galinha. Cadê? Você está pegando esse bagulho já da cabine? Ah, tem munição, ó. Vou te pegar. Deixa eu ver ali pra ti. Beleza, ó. Peguei. Vamos embora. Agora é só pular por aqui. Aqui, acho que nesse... Aqui os caras vão ter coisa explosiva. Tem que se dar cover aqui no bagulho. Eles têm Coquitel Molotov. Nossa, eu pensei que o jogo tinha... É o corte que chegou. Aqui tem uma erva, ó. Que você esqueceu de pegar, ou não sei. Tem um negão aqui. Ai, meu Deus. Se eu vier essa aqui perto, eu usava erva de nós dois e pegava outro. Chega aqui perto. Eu que estou chamando o bagulho. Ai, deixa eu usar essa. Ai, morreu. Que nem foi, não sei. Ah, mataram o negão. Quem? Eles mesmo. Eles mesmo, que foi o... O Kurt lá. Ah, o corte da maduca. Ah, aqui também vocês têm que tomar cuidado, viu, galera. Porque... Cuidado com o... O Kurt com... Deixa o joinha. Fuder com a gente. Porque por mais que ele pareça amigo, ele não tá nem aí. Ele vai lá e dá um tiro de RPG na cabeça da gente. E já era, velho. E mata, né? Não é tiro, amigo. É... Mata mesmo. Então tem que ter cautela e cuidado com isso, ó. Vocês ficam perto de um magia. Outro PS lá no... Lá no fundo, ó. Ah, ali na frente, né? Ali, ó. Pode tirar. Cara treme pra caramba. Pelo menos nessa assembleia aqui, né? Conseguiu pegar todos os... É... Emblemas, né? Todos os emblemas da BSA. Pelo menos aqui nessa parte... Foi um pouquinho bom. Vamos ver o que depois o que nós destravou. O que nós bloqueia aqui esses bagulhetes. Se destravou alguma coisa, né? Vai se não destrava nada. Vou pegar aqui o dinheirinho. Que tinha alguém esquecendo. Quem vai pegar o rifle nessa parte C, né? Eita, Zé do Machado. Odeio esses caras de Machado. Eu lembro do Resident Evil 4. Os caras tacaram o Machado vendo sua cabeça. Só em Resident Evil 4 também, né? Ontem saiu o Resident Evil 6, né? Ontem dia 2. Hoje é dia 3. E infelizmente não saiu pra PC ainda. E eu nem sei se vai sair pra PC, né? Porque nós que não temos... Nós que não temos console, até o Team tem, né? Mas eu não tenho. Então... É foda. Essas merdinhas que nascem da cabeça desses caras. É muito fácil de matar, velho. É muito noob esses bichinhos. Aí... Vamos ver aqui dentro. Não era. Quem que tá aqui. Quem que tá... Olha o tamanho da mala, cara. O que que tem nessa mala? O que que você imagina? Presente dia das crianças, né? Um bagulho, ó. Gigante, velho. Deixa eu ver. Nossa, que lindo. Pega aí. Tem espaço aqui. Eu não tenho espaço, não. Pois é, eu acabei de ocupar o espaço final. Você vai ter que ter espaço pra pegar a munição ali na frente. Ou não deixaram a munição? Não... Não acho mais a frente. Ah, lá tem uma. Tem uma mesinha que já tem uma também. Você vai ter que... Se desfazer de um... Deixa eu ver. Eu vou descartar. Eu vou te dar esse aqui. É, valeu. A munição de... Handiger. Onde é que tu tinha visto outro lá? Onde é que tu tinha visto outro lá? Não, era só essa daí que eu tinha visto. Ah, em cima da mesinha. Tem um balcãozinho. Ah, nem sabia que dava de vir. Ah, legaliza o bagulho, né? Acabou, né? Aqui agora também. Essa... Essa... Esse capítulo aqui praticamente acabou, né? Agora aqui, ó. É só ali abrir o portão. Deixa eu ali ajudar o Chris. Para... Se não me engano é a parte dos comandos agora. Ah, não. Aqui é... Depois a gente anda mais um pouco. Não, não. É aquela lida que vem uns carinha de moto. É aquela lida que vem uns carinha de moto. Não é? Ah, não, não. É, tá certo. Acho que é o da motosserra mesmo. Vamos entrar por aqui, ó. Pela frente que... Que tem um bagulho massa de fazer. É. Ah, nem deu. O cara já quebrou. É por aqui, mas dá pra ir por lá. E aqui dentro dessa casinha... É que aqui dá para matar o cara sem usar a munição. Ah, aqui dentro dessa casinha vai ter... Esses dois... Magines, né? Então toma cuidado aí. Eu atrapalhei o arco-cris. Quebrar a porta. Eu já usei aqui pra quebrar a porta. Muita coisa feia aqui. Ih, peguei a munição. E uma... Tanto faz. Aqui, olha aqui também, ó. Cadê? Olha aqui, olha aqui, Jim. Lembra desse bagulho aqui do Resident Evil 4? Aquela motosserra de... Que peado. Que dois... Coisinha. Aham. Mercenários lá, né? Eu tenho até... Eu tenho medo dessas motosserras hoje em dia. Eu peguei medo. É muito foda. Ah, olha quem tá aí já se fodendo. O coisinha. Eu estou em um lugar que eu tenho espaço para colocar... Eu estou com uma erva aqui na minha frente, mas eu não tenho espaço para ela, velho. Algumas coisas a gente vai ter que deixar. Não tem o que fazer, não. É deixar ou deixar. Infelizmente, vai ter que ficar. Nessa parte que joga, joga eu aqui para cima. Falou, o Kirk. Para mim te dar a cobertura. Tem umas munições, umas coisas aí. Tem munição de rifle que eu não posso pegar. Munição de mitraladora que eu pude pegar. Depois eu pego a munição de... Não faz um balaco barco aqui para pegar a munição de rifle. Deixa eu ver ali, o cara está atacando os molotovs ali. Só levou um tirinho e já nasceu essa plaga nele. Opa, 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 opa. Pegou eu, filho da mãe. Tem um cara aí me atirando também. Opa, fraps, fraps, lag. Cadê ali, cadê? Ah, malandro. Off, off, off. Beleza. Oh, o cara não morreu. Os cara é God. Desgraçado. Matou. Oh, aqui em cima tem uma munição de... Custei também. Ah, aqui em cima tem uma munição de rifle. Oi? Eu não tenho como pegar, cara. Eu... Tem sim. Ah, deixa. Eu raciono aqui. Peguei. Deixa eu descer agora. Nossa. Você foi pego aí? Não, dá um... Chega aí. Dá um shot gun aqui para afastar os manolo. Para mim te dar a munição. Aí eu vou ali atrás pegar outra erva. Aí. Ali atrás tem outra erva. Não sei se está ali ainda, mas eu acho que está sim. Creio eu que está. Deixa eu vir aqui. Olha aí, nós já ia esquecendo aqui os dois cachorros também. Tchim. Tá cheio, velho. Tá cheio, velho. Tá cheio, velho. Tá cheio, velho. De... Ah, dentro da casa. Imagina aqui. Imagina aqui. Você está já matando... Não, não estou dentro da casa. 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 Espero aí que eles vão ver. Não é bom pra tosse. Vou pegar uma erva aqui. Aí. Eu não tenho espaço para granada incendiárias. E você tem. Vamos lá. Aqui dentro. Acho que também aqui está lotado de bichinho. Pode aparecer aí, seus maconheiros. Aqui. Filha da puta! Ele ainda me matou, velho. O safado ainda me acertou O cara foi pisoteado e espoteado Esse teve uma morte muito bruta É nessa aqui eu fiz bem de ter pego o rifle Porque eu vou ter que te dar uma cobertura lá depois E aqui tem uma erva vermelha que se eu conseguir pegar Eu já poderia combinar Beleza, pegar aqui É um descarte total de itens aqui Não dá pra pegar, cara Aqui tem munição de rifle pra você Eu tô ligado, eu vim matar o cara aqui primeiro Toma no peito, safada Cadê? Granada explosiva Deixa eu pegar aqui pra mim uma Mais granada explosiva Aqui agora eu vou partir pra aquela parte ali Lá do outro lado E vai ser tenso ali o bagulho Né Aqui mais um emblema Ali em cima na fresta ali, ó Ah sim Pega aí Eu vou te esperar pra... Eu vou te esperar pra quem tá olhando na tua visão também poder ver A metraladora que eu não pude pegar Cadê? Cadê você? Aqui Na onde? Em cima Ah é Em cima É, ali mesmo Pode tirar Mete bala nessa bostinha Pegar aqui a munição que eu vou precisar Puta, velho Não dá pra pegar uma erva, cara Que merda É, eu também não posso É, eu também não posso Descarta aqui Deixa a erva Nossa Deixa a erva A gente tá cheio de coisa, pô Eu vou descartar a vermelha Pra que eu quero... O que você tá fazendo nessa posição aí? Tá dançando o... Pissai? Posição mais escrota? Olha lá Não é, tô te esperando pra lançar Tava aparecendo Aí, ó Ponto de controle Agora O bagulho aqui é doido Você já tá com o rifle em mãos? Já Tô vindo aqui pro ponto de campeiramento Pular pra baixo Que merda Só hora que eu pulo que eles vêm Né Tá Fica longe do barrilzinho aí Uhul Já era Foi todo mundo Pô, já morreu? Já morreram? Não, eu tô com o riflezinho aqui Está com o rifle aí Tô Ah, tiozão, morre Aqui é só uma Aqui é só uma Tem gente subneia Ah, o importante é salientar aqui, pessoal Que é fundamental que vocês não explodam esses barris aí Essas partes daí de fora Porque a gente vai precisar usar eles Né Então Não façam a besteira de Explodir eles antes da hora Só pra matar alguns magines Vai vir coisa bem pior Aqui o negócio tá fácil Uf, toma Uhul Blau Não acertou, velho Ai, 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 coi, 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 coi Aham Traz de ti Traz de ti Blau Já era, morreu o safado Fá sim Essa parte já está passada Pistola Munição de pistola Que eu não tenho mais espaço Caralho Temos vindo aí, ó Nossa, eu tô lotado já de munição de pistola, cara Essa maleta é muito pequena a maleta aqui do Resident Evil 5 E não tem como ser upar ela pra ela ficar maior, né Isso que é um chato Do reclase, você tinha como usar o agulho de ficar gigante, ó Cheio de munição, olha que desperdício É que a gente tá... Não estamos gastando tanta munição O Henrique tá com remorso de gastar munição Que depois, sei lá, acho que no Resident Evil 5 aqui a munição não é escassa, tem muito Aí, ó Né? Ah, não, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó Que é como você invadir uma casa, ó Você pega um facão e quebra a porta com o facão, ó Bem simples Tô esperando aqui que eu vim abrir o cadeado Ah, é, eu vim abrir o cadeado Deixa eu ir aí É que eu tô ali atrás pegando... Tentando pegar uns bagulho, né Só que a munição não tem E aí, mano? E aí? Pode sair Aqui nessas casinhas tem alguns caixotes com munição Que é pra mim quase impossível pegar Opa! Nossa, deu uma travada tensa agora, mítica aqui E aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar? Vamos, o fim do capítulo é... Depois desse carinha aqui... Então, galera, aqui agora, né? Vai enfrentar o primeiro maluquinho de motosserra, tá? E lembrando, ele não é tão complicado como os carinhas de motosserra do C24, tá? Ele é bem mais fácil Além de ser cego, ele é burro E a primeira... Se ele te pegar... Se ele... Você... For pego por ele por engano Alguma vez não tem perigo Porque ele não vai matar você de primeira, tá? Ele não é assim Ah lá, ó Já derrubeu o bagulho nele, ó O choque Nossa Tá sendo judiado, hein, filho Vem me pegar, trouxa Uh, ele tá vindo me pegar Antigamente eu tinha medo desse cara Agora não tem mais, não Eu tinha o maior medo Não é? Tô lascado Nossa, que isso Bluff Ele não caiu, ele Tá em ti, hein, ele? Ah, valeu Deixa eu ver aqui Cadê ele? Ai, desculpa aí, velho Ai Pegou o Z Toma Caralho Aham O que? O galão ali? Pegou Eu vi Eu fui Ué, que que ele tá tentando pegar eu aqui, esse cara? Tá cheio de munição de rifle, ó Pega aqui depois Aham Ai, 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 perto de você Já deu um flash ali pros lados Aham Ele tá mais em ti Oh, caceta Solta aí o seu nego, filha da mãe Aí, valeu Deixa ele vir aqui pra trás Que é que tem uma boa Isso Chama ele pra cá Aí, vamos sair de perto Pra não ter perigo de Erros Uhul Oh, que filha da mãe Ele não foi pego, cara O filha da mãe Ele conseguiu escapar de Insanamente Desce Né Agora veio pra cima de mim Cadê meu rifle? Cadê ele? A pior coisa é perder o inimigo de vista Cuidado Deixa eu dar um tachaço de rifle nele Que ele vai ver Oh Ah lá, lá, lá Deixei lá, mata ele Toma Brawl Chute do dragão Fiquei por perto que eu vou dar outro Tach Ah, maldito Imagine Ai, caralho Atrás de você Errei Ai, corre Não, 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 não Corre Ah, o meu boneco travou, cara Ele ficou recarregando Tem que parir, velho Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir aqui Salva ali Não, não Qualquer coisa eu dou um turbo Vamos arrumar a maleta, velho Ai, caralho Vamo E eu falei ainda No começo do vídeo Não deu dinheiro Correu ali É facinho matar esse maluquinho da motosserra Pô, mas é fácil, cara Só que o meu cara, ele travou Ele ficou recarregando o rifle Já apertou R? Não, pô, é porque eu não tinha visto Não, pô, é porque eu não tinha visto Já tava na última bala, tá ligado Aí ele recarrega sozinho Ele não corta a cabeça Ele não corta a cabeça Ele dá um talho no pescoço do cara Assim, tipo É então, mas não era pra você morrer, né Ali Nem sei onde ele tá Cadê ele? Ah, maldito É, ele tá aqui, ó Bugado Deixa eu ver Tá, ele não consegue subir no ônibus Tá bugado? Ah, ele tá bugado aqui, coitado Vamos aqui matar ele, ó No ônibus Ele tá bugado aqui mesmo Porra Ah Tá Só tem um cara branco Que me atrapalhando Mas já foi pro saco Olha ele aí, ó Eu tô sem granada Eu gastei tudo Eu deixei lá no inventário Quer dizer, né É É É bem fácil a nossa tática de matar esse viado Só você pegar e bugar ele aí no canto e meter bala Tô com medo de ele dar uma motocerrada aqui Nossa, ele aguenta tiro, hein Mas eu também tô errando tiro pra caralho Olha lá atrás o que eu fiz já de errar tiro Uou Ficou esperto, mano Caralho 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 Ah, animin tá atrás esses magines aqui de merda Pegou? Vem Venha Eu tô cuidando de alguns magines Olha esses caras gostam de levar tirinho na cabeça, hein Ah, que coisinha bonita Morreu Morreu Toma Lubão, morreu Não pega joia ainda, calma aí Ah, eu acho que ele vai levantar, cara Tô desconfiando Eu peguei já a chave dele Pois é Aí quando pega a chave parece que ele levanta É, a música não parou ainda não Eu acho que ele morreu sim Pois é Morreu sim Beleza, acabou aqui, galera Vocês viram que é bem simples, né, nós matamos esse cara Apenas Fizemos um pequeno erro ali agora há pouco, né O nosso amigo Jim aí E o Frap Travou pra caralho Não tem mais as coisas na cima da casa Porque a gente vai ter pegado tudo Tem uma erva ali também, ó Embaixo desse tirador Se a gente derrubar ele Dá pra gente usar ele pra matar Esse neguinho da motossé E também a gente pode depois pegar a erva ali embaixo Fica embaixo dele, ó Dá pra tirar um monte de vez nele, ó E tem bastante energia dentro dele Toma cuidado pra não chegar perto Pra não ser eletricutado, beleza Pronto Se atirar outra vez ele vai dar mais um choque Vocês viram uma tática bem boa pra matar os bichinhos aí E aqui eu acho que já vai dar fim de capítulo mesmo, né Foi... A gente só tem um... Né, a gente só tem um... Mais um pouco aqui Tem que andar e... É aquela parte lá que tem uns comandos Que é uns carinha de moto Tô com medo nessa parte Vamos É os EV... É os EV... FV, se eu não me engano E... Ou... AID É aqui mesmo, galera Aqui o negócio é feito também Eu abri a porta que nem uma mocinha Credo Beleza Ligamos todas as ervas Ponto de controle Se a gente quiser Você já podia parar o vídeo aqui, né Mas vamos então Tu que sabe Esse vídeo já deve estar com quantos minutos, cara Beleza Mais de 20 Beleza, nessa parte Vamos chegar aqui Não dá pra pular essas cortes senes Vamos chegar nessa parte aí Que o helicópio do Kirk está caído aí, ó Morto Dá Ai, olha lá Você não dá pra pular O pretinho também ficou que nem africano, velho Ficou tostado Um monte de urubu Sei lá que porra é essa Gaivota Não sei Corvo E agora vai vir os Magines que sabem pilotar moto Vão vir tudo de RD aqui em cima pra gente Eles vêm com tudo, ó E o Chris tem essa cara de bunda dele Opa, aí foi o seu comando Agora é Ai, ai Agora é tu, se eu não me engano Vai, 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 vai F Plow Já foi Só prestar atenção nos comandos Oh, coisa feia Não é? Vem, vem, vem Acho que é só mais esse comando aqui agora É, se não me engano é 3 só O cara pra cima da gente, se a gente não desviar, ele vai vir empinando Aham Acho que é A e D Se os caras não atiram logo, velho Tá vendo os maluco? Não sei Não vai, não vai A e D Uh, nossa Por poucos Agora já era Já podem se acalmar Que eles vão começar A morrer Olha lá, ó Pra aula Esse cara é bom de mira, hein Se ele jogasse Aham Se ele jogasse O Josh Stone Aham Aham O Josh Stone Aham Aham Já era Quer ver? Aí, aí, aí Matrix Dolph Neguinho voou pegando fogo já Porra Já era, meu irmão Acabou a munição Joga a arma na cara dele Aham Viu, não é só eu que não conto as munição Ela também Comete o mesmo erro E é isso então, galera Acabou aqui Mais um capítulo Fizemos um capítulo Inteiro De detonado Muito grande Esse vídeo vai ficar muito Foda Pra eu postar Mas vai ficar legal Olha lá Uh Vai É, então é isso aí, galera É isso aí, né, Henrique Vamos terminar o vídeo, né Pronto Aí, ó Acabamos Pula Complete Chapter 2 barra 1 Olha, tirei tudo lá, cara Quase tudo Precisão 80% Matei 42 inimigos Você matou mais que eu Morri Uma vez Quer dizer Ele tá falando que eu morri Porque você morreu também Tempo 36 minutos Nossa Então é isso, galera Espero Ficou muito foda esse vídeo Vai demorar Caralho Mano Mas é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comendo o melhor vídeo possível Se inscreve-se em nossos canais Quer falar mais alguma coisa aí? É, obrigado por assistir Contem suas balas É, obrigado por assistir Contem suas balas Tchau